Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele tá super especial porque é o primeiro vídeo do meu novo projeto aqui no YouTube com vocês hashtag Sessão Chocomoo. Eu juntei duas coisas que é a cara do inverno chocolate quente e filmes. E durante dois meses, toda sexta-feira às 18 horas vai ter vídeo novo aqui no canal dando indicações de filme enquanto eu tomo o meu chocolate quente que a receita inclusive vai estar lá no Instagram. Então antes de ir pro vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão seja vermelho pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. E agora vem o momento que eu sempre quis fazer. Luz, câmera e ação! Já estou aqui com o meu chocolate quente que modéstia a parte, ele tá delicioso e o primeiro filme que eu vou indicar pra vocês é Ted Bundy, A Resistível Face do Mal. É a história real de um serial killer que matou pelo menos 30 mulheres na década de 70. E ele ficou famoso justamente pela sua fama de sedutor e também por ter feito tecnicamente a sua própria defesa nos tribunais. O filme é com o Zac Efron e com a Lily Collins também e ele tá disponível na Netflix. O que eu mais gostei nesse filme é que ele não é tão violento assim, então é super tranquilo de assistir. Por mais que seja, a história de um serial killer não tem tanta violência assim no filme. Vai ser muito difícil de fazer isso. De tomar o chocolate quente enquanto eu falo. É um filme que te prende do início ao fim e quando termina você fica perplexo com a tamanha crueldade das pessoas. São coisas surreais que você nem imagina que um ser humano é capaz de fazer. A minha próxima indicação também está disponível na Netflix, que é um filme que entrou em abril, mas eu não vi quase ninguém falando. É um filme de animação que se chama Os Irmãos Willowby. São quatro irmãos que possuem os pais extremamente egoístas e na tentativa de se livrar deles bolam um plano pra uma falsa viagem de presente para os seus pais. Porém, o que eles nem imaginam é que nessa aventura toda eles iam acabar descobrindo o verdadeiro significado da palavra família. É um filme super gostoso de assistir. É narrado por um gato, então as boas-visadas estão garantidas e também vale super a pena pra assistir em família. Pois nós estamos livres! A minha próxima indicação é o melhor filme dessa lista, na minha opinião, que é Arranha Céus Coragem Sem Limite com o Dwayne Johnson. Inclusive, é um filme que entrou recentemente na Prime Video. Ele não está disponível na Netflix, somente na Prime. Pensa num filme bom, de ação com suspense. Eu confesso que eu comecei assistindo o filme com sono, mas quando foi chegando, assim, no meio da trama mesmo, que a história foi se desenrolando, meu Deus do céu, não existia mais sono ali. Eu terminei o filme toda agitada de tanta aflição que o filme te causa. E eu, particularmente, sou apaixonada por filmes assim. Nesse filme, Will é acusado de ter colocado em chamas o prédio mais alto e seguro da China. Então ele precisa salvar sua família que está dentro do prédio, encontrar os culpados e, claro, tirar a sua culpa pelo incêndio. E me conta aí nos comentários algum filme com o Dwayne Johnson que você assistiu e gostou bastante. E por último, mas não menos importante, é um filme que, eu confesso, que eu não estava dando muito por ele antes de assistir. Inclusive, eu já falei dele lá no Instagram, mas o filme é muito bom porque ele merecia estar nessa indicação também do primeiro Sessão de Chocomu. Que é Dois Irmãos. Um filme que também está disponível na Prime Video. Ele foi lançado em 2020 e, mesmo em 2020, já entrou na Prime Video. Tá aí mais um bom motivo pra você fazer a sua assinatura. Dois Irmãos é um filme impossível de não terminar em lágrimas. Você vai ter que ter um coração muito de gelo, muito frozen, pra não chorar assistindo esse filme. Nesse filme, dois irmãos elfos adolescentes embarcam numa jornada para redescobrir a magia do mundo ao seu redor. Mas assim, só falando a sinopse pra vocês, parece que é só mais um filme bobinho. Um filme assim, ah, de uma aventura e tal, tudo mais. Mas é um filme completamente emocionante. Eu não consigo nem explicar em palavras o quanto esse filme me deixou chorando. Eu terminei ele e ainda estava chorando de tão emocionante que foi esse filme. E olha que é muito difícil eu chorar com filmes. Ele tem que ser assim, realmente muito bom. Tenho que mexer muito com os meus sentimentos pra eu chorar com ele. Que foi o caso desses dois irmãos. E com certeza ele está na lista dos melhores filmes que eu já assisti em 2020 até agora. É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. E como eu falei, é um filme que está disponível na Prime Video. Você pode fazer o seu teste grátis por 30 dias. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você tem 30 dias pra fazer o teste grátis. E depois é somente R$ 9,90 por mês, podendo cancelar quando quiser. E além disso, tem vários outros benefícios de ser Prime na Amazon. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, assim que esse vídeo acabar, ir lá correndo já fazer o seu teste na Amazon. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo acabou sendo um pouco mais difícil do que eu imaginei. Porque é muito difícil falar e tomar chocolate quente ao mesmo tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.